Fala galera que acompanha o canal Coisas do Meu Sertão Mais um vídeo novo pro canal Mais um vídeo de experiência pessoal Em busca das experiências A gente já tá no mês de agosto E em busca das experiências Pro inverno de 2025 Desta vez A gente andou mais um chãozinho E a gente encontrou já Primeira etapa Da formiga, do formigueiro Botando terra pra fora E a gente vai perguntar ao pai Qual o procedimento que ela precisa E a gente também Uma experiência só, a gente encontrou o Kumaru Já descascando, bastante seco Descascando aqui Essa pele dele Fica saindo Ano passado a gente fez um vídeo do mesmo jeito A gente mostrou pra vocês Aqui no canal Coisas do Meu Sertão E antes de você estar vendo o nosso vídeo Não se esquece de se inscrever no nosso canal Deixar seu like e ativar o sininho das notificações Bora pro vídeo Pronto A gente vai conversar com o pai aqui Tirar esses bichos do meio aqui Pai Perguntar aqui Uma pergunta pra você A gente observa aqui Que esse formigueiro aqui A formiga começou a botar a terra pra fora Isso quer dizer o que? Bom dia Os amigos que acompanham o canal Coisas do Meu Sertão Estamos na mata Procura das experiências Pro 2025 Já de antemão no formigueiro Nós estamos chegando aqui nesse formigueiro Mostrar pra vocês É o desenrolar da formiga E do cumaru Primeiro nós vamos contar a história da formiga É o seguinte A formiga já está botando a terra pra fora Fazendo a limpeza nos seus vagões Dentro das suas moradas Limpando que é pra começar a carregar material Pra botar dentro do formigueiro Pra como for no inverno Elas ter o que comer Porque tem água E elas não podem trabalhar Que nem nós fizemos esse inverno aí Elas não podiam trabalhar E a gente dá chuva Era muita chuva Comigo não trabalhava com chuva Pra você ver Olha aí Como é que está Elas já estão botando a terra pra fora Terra nova aqui Limpando Botando uma bagacinha Com terra pra fora Aqui outra Lá está outras ali Está aí outras aí Está aqui outras Pra você ver aqui Tudo isso Aqui mais Pra cá também tem muito Todo canto Ele está começando a botar pra fora agora Essa terra nova aí Com bagaço O que que acontece Ele está fazendo a limpeza Como eu já falei Pra carregar o material novo Pra colocar dentro Pra no inverno Ele ter O que se alimentar E a formiga é isso Ela tem que ter A comida Pra modo de ela comer E ela Ter condições de gerar Sua filha arada Pra dar continuidade O formigueiro E já passando ao pau Ao Kumaru Ano passado Nós andamos nessa mesma reserva Mostrando É a experiência E pra você ver O Kumaru No ano que ele não Carrega muito Na Na semente Ele também tem a pele Que ela faz o mesmo desenvolvimento Ele está Largando a pele cedo Você pode ver aqui Está largando a pele muito cedo É um sinal É um sinal de que nós teremos Um inverno bom No próximo ano Porque começa a largar cedo Né bai Largar cedo Ano passado Ele desenvolveu Tanto na pele Como na semente Já esse ano A semente dele Aqui pra nós Não teve semente Mas tem a pele Mas tem a pele aí Pra você ver Como é que está aí Olha aí Se ganha aí Como é que está Pra ali Desenrolando A pele O ano passado Nós tivemos É A pele dele Largando total Que foi o inverno A partir do dia 13 de fevereiro Começou a chover E pronto Faltou mais chuva Até a rua Encheu tudo Né São experiências Que nós não sabemos De nada Mas as aves Sabem Porque são a natureza De Deus Que se revela Aqueles que buscam Encontrar com ela Nós vemos que É Pra meus irmãos Que nos acompanham Que a palavra de Deus Ela se revela Aqueles que buscam Pra ela se revelar Né Se você buscar A Deus Você vai achar Se você não buscar Você não acha Mas se você buscar Você acha Porque Ele diz que Se nós se aproximar dele Ele se aproxima de nós E se nós se distanciar Ele também se distancia Não que ele queira Mas que o homem É quem faz assim E assim é a natureza Deus manda a natureza Se revelar pra nós Se nós buscar A A se encontrar com ela Pra ver direitinho Tudo vai dar certo Agora se nós não Buscar Muitas pessoas Dizem São uns beijos Não sabem Não é claro Nós não sabemos De nada Deus sabe De outras coisas Mas nós procuramos Ver aquilo que Deus Mostra pra nós Né Porque Os filhos buscam A entendimento com o pai E assim nós buscamos A compreender a natureza Da maneira que Deus Nos mostra pra nós Nos mostra pra nós compreender Então em dia desse eu vi um comentário aí Pessoalmente Sobre as experiências Uma pessoa tinha falado Né Não vou citar o nome Sim Que Essas experiências Não existiam Não existiam Por causa que A formiga Estava fazendo O formigueiro Próximo ao açude E acabar o açude Encheu Então quer dizer A formiga morreu afogada Ou seja Os animais podem errar também É É o seguinte Os animais Não acontece Que nem um ser humano Acontece Tudo tem sua Sua coisa correta E a sua coisa importante A formiga fez A casa dela na vida da água Permitida por Deus Certeza E Deus permitiu Que ela fizesse lá Né Pra mostrar pra o mundo Que o mundo nem tudo sabe Né Certeza E aí Do jeito que Nós somos obrigados A errar Agora não é interessante Você errar Porque queira Exatamente Não vou errar aqui Porque é bom errar É bonito não Você erra Porque você tenta acertar Com certeza E é muito legal Quando você É tenta acertar Se você errar Você Pede perdão a Deus Pede desculpa Para os amigos E tenta acertar Pois é E as experiências Que a gente fez no ano passado Tudo se concluíram Né Tudo certo Do cupim Que estava pronto Para voar cedo Né Justamente E então A natureza mostra Né E Deus Manda Né Com certeza Para confirmar Para confirmar Né E é isso aí Exatamente Você vê que nós fizemos primeiro Dar almeja Começou cedo Como fizemos do comaru Fizemos da formiga E tudo Nós fizemos Deu tudo certo Dentro do que a gente esperava Que a gente esperava O inverno cedo Que nem a gente No começo das experiências Dizemos Não Inverno não tem nada Para ser cedo Mas tem para ser um bom inverno E foi um bom inverno Encheu muito os açudes Não foi um inverno Para a lengumada Mas sim para encher os açudes Né Nós às vezes dizemos Que não foi para a lengumada Mas quem plantou Em março Um campo Plantou cedo Né Foi Mas aliás Não cedo Mais tarde Né Quem plantou mais tarde Feijão Fez feijão Você vê que nós plantemos Aquele campo ali Não fizemos mais Porque era pouco chão Mas nós fizemos feijão Para o gasto Graças a Deus Certeza Por causa que a terra Ficou bastante molhada Né Exatamente Com certeza Agora eu quero mostrar Para você aqui Também O mesmo O mesmo Como é que está Aqui no comaru É A gente vê que é todos Né Que está Todos Se fosse só um Olha isso Se fosse só um comaru A gente teria que dizer Não Mas é um comaru Só um Não há nada Você vê Como é que está Esse comaru Tudo Pois é É todos Pois é A gente vai encerrar O vídeo por aqui Já queremos agradecer Toda a galera Que acompanha o nosso canal Já quero agradecer O Calvelunga O irmão Neudo Em São Paulo E toda essa galera Que acompanha o nosso canal O pai já manda um alô Para os outros Que acompanham o nosso canal Pois é Queremos mandar um bom dia E um alô Nosso irmão ali Que é o filho do seu Zé Pedro Um abraço para eles Um abraço para o irmão Calvelunga Um abraço também Para o nosso irmão Neudo Em São Paulo É o Lucas Também em São Paulo Né E os irmãos ali De Aracoiaba Que estão curtindo Nosso trabalho ali A irmã Adriana Em Itapiúna A irmã Adriana Em Fortaleza Que sempre está conosco Né Os amigos Da Tapera Do Juá Nosso irmão Tiago Irmão Náudio Na Califórnia Os amigos ali Da Coa Grande Que curta Nosso trabalho É De toda a região De Xeramubim De Juazeiro do Norte De Baturité Da Serra Grande Do De Pernambuco Da Paraíba Da Brasília De todo canto A irmã Zilfai Em Brasília Irmão Junho Né A todos Irmão Fernando Depois João Fernando Continua fazendo Aqueles vídeos maravilhosos Que você faz Que é muito bom A gente sempre curta Um abraço a todos vocês E um bom dia E fiquem todos com Deus Valeu Tchau 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 Tchau